Aí, o que aconteceu? O senhor George Boole, de 1816 a 1864, matemático, filósofo britânico, criador da álgebra booleana, fundamental para o desenvolvimento da computação moderna. Como é que ele trabalhou? Olha como é que é a álgebra booleana. A mais R igual a A, A mais 1 igual a 1. Vocês estão percebendo que vem tudo do mesmo lugar? Ao invés de pontinho, usaram umas letrinhas, usaram 0 e 1 na matemática booleana, botaram uma letrinha, o 0 e 1, mas tudo é mesmo chão. Vocês estão percebendo que a coisa vem lá de trás, é a mesma coisa? Eles só mudaram um pouquinho o jeitinho e ninguém conseguiu se lembrar de dizer que foram os negros africanos que os ensinaram a usar isso.